Estou cansada de ficar pra trás Eu vou te esbondar Hoje eu vou dançar Nem mesmo o cansaço vai me parar Vou curtir a melodia e a batida vai me pegar Não fique armado que junta a mim O Peter está no comando Mexe a cabeça, mexe o corpinho, fica sonhado Hoje hoje O bico de saada parahouses Eu vou te dar o meu coração Eu vou te dar o meu coração Eu vou te dar o meu coração Bote, abeodum e tudo, só pra eu te dar Mesmo sem ninguém pra dançar Eu não vou parar Bote, abeodum e tudo, só pra eu te dar Mesmo sem ninguém pra dançar Eu não vou parar S Outro S Outro S Outro S Outro S Outro S Outro Hoje, hoje O bem dessa açucarada Vai chegar do puto belo Dali também do milimbrão E também do fucarairo Hoje, hoje 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 Hoje년ça Hoje, hoje Hoje Hoje, hoje Muito bem dessa Oi, oi, oi! Mami, mami, yeah Mami, mami, yeah Mami, mami, yeah